Boa música! Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar um especial de Halloween do nosso canal. Ao invés de jogar hoje, a gente vai fazer personagem para jogar um One Shot de Steel Fierce, que é um RPG de terror infantil, em que jogamos com crianças e vamos tentar superar os seus medos para conseguir sobreviver e enfrentar monstros. Eu sou o Caio, eles não chamam de Dungeon Master, eles chamam de Game Moderator, o moderador do jogo dessa campanha, esse é o One Shot, então vamos lá! Bem, comigo aqui hoje nós temos o Danilo. E aí, boa noite! Tem que falar um pouco de mim? Pode! Pode falar, se apresenta aí! Bom, sou o Danilo, também sou o Mulder do Goblins, sou o falecido bovino do... Tempestade derradeira... Tempestade derradeira... E é isso aí! Você é o free boy? É, é o jeito, né? Opa, valeu aí na iPhone, obrigado por te inscrever, cara. Opa, muito obrigado! Valeu! Valeu aí! Valeu mesmo! Oi, eu não tenho música do All Might aqui, peraí... All Might dando risada... Eu não preparei... Não, mas é isso aí, é isso aí... No lugar do All Might dando risada, eu vou colocar aqui a música do Halloween de nome, peraí... Valeu aí! Muito obrigado pelo resumo! Vamo lá, Danilo... Ah, Danilo se apresentou... Agora existe... É, Peppa? Fomos rudimates interrompidos pelo Knife... Se inscrever no nosso canal... Beleza... Vem, Fael, se apresenta aí, sou o segundo aqui na lista. Tá bom. Ah, eu sou o Fael, tô sempre aqui, eu cuido esse stream, então se alguém tiver algum problema, áudio zoado, ou algum outro problema, vocês avisam que a gente tenta corrigir... Eu vou... Não, eu não tô jogando com ninguém hoje, mas eu sei lá, tem uns personagens por aí... Quase todos os jogos, a gente tá, a gente se encontra. E hoje, vamo ver se a gente crie mais um personagem pro Unshot. Eu odeio jogar Unshot, mas... Tô convencido a jogar e... E vamo ver o que sai. Esse jogo acho que vale a pena. Tá bom, parece que é um jogo bastante divertido. Bem, depois nós temos o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, eu também jogo bastante jogos aqui no... Pessoal do Keepers e participar desse Unshot. Uma breve descrição do meu personagem, ele vai ser um... Um pirralho briguento e surjo de terra. E por fim, nós temos o Stefan. E aí gente, boa noite. Aqui o Stefan, mais um jogo aqui do... Aqui do jogo nosso. E eu ainda não sei o que eu vou jogar, mas... Vai morrer de medo nesse jogo. E aí... As crianças conseguem ver e combater essas criaturas. Pessoas adultas não veem, sabe? Elas podem até matar os adultos, mas só as crímenes tem esse poder de ver e enfrentá-las. Então é um RPG mais ou menos uma pegada de Stranger Things, Goonies, coisas assim. Crianças de 6 a 12 anos enfrentando monstros. E é um RPG assim, uma pegada de terror, um pouco de horror, mais ou menos. Depende de um pouco de como vai ser conduzido. Pra quem quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu acho que é bem isso o jogo. É. Então... Não tem... Tem muito mais mistério que isso. Embora assim... Embora pareça um jogo muito de terror também, é um jogo bem fantástico, né? Porque... Apesar de a gente estar lidando com essas criaturas... Cai, 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 cai. Valeu, TudoXD. Valeu... Valeu... Muito obrigado. Muito obrigado, TudoXDão, pelo resub de dois meses. Muito obrigado, de coração. Valeu aí. Normalmente eu não tenho o Elmite aqui, mas vou colocar pra cá e dizer Halloween pra você. Muito obrigado. Diz Halloween pra você, muito obrigado. Valeu aí. Então... Tipo, as crianças aqui, elas não tão... Não vão precisar lutar assim, tipo... Só usando, tipo, a inteligência ou a força física. Existem... Coisas místicas que as crianças podem usar pra enfrentar essas criaturas. Parece um bem bacana, né? Isso, isso. Então, obviamente... A sua crença, o poder de acreditar nas coisas, tem poder aqui nesse mundo, sabe? Conforme mais você acredita naquelas coisas, mais é verdade. Então, por exemplo, tem um ursinho... E você tem que esse ursinho te proteger dos monstros. Então, se você acreditar nisso, isso pode acontecer. Basicamente. Então, você tem essa... Certa magia, digamos assim... Nos poderes mágicos do mundo. É que, tipo... Pelo que eu entendi também, a medida que as pessoas... As crianças vão envelhecendo também, elas vão perdendo esse poder. Então, praticamente, quanto mais nova uma criança... Mais poder de acreditar ela tem. Então, ela consegue influenciar mais os pontos. Sim, sim. Isso é uma coisa importante que é assim, né? Você pode ficar com crianças de 6 a 12 anos. É uma diferença bastante grande de idade, de... A capacidade física, né? Então, quanto mais velha for a criança, mais capacidade física e mental ela tem. Mais ela consegue lutar, correr, esse tipo de coisa. Porém, menor é o belief dela, menor é a crença dela. Então, o poder de executar essas coisas místicas, meio mágicas, dela é bem pequeno, bem reduzido. Enquanto uma criança de 6 anos de idade, que é criancinha ainda, tem esse poder muito mais aflorado que ela. Ela consegue fazer muito mais coisas místicas do que ela. Então, tem esse equilíbrio entre criaturas... Crianças mais místicas, com mais poder de acreditar criança, e crianças mais... Crescidas, né? Mais adultas, quase, digamos assim. Com um poder latente físico mais aflorado. A idade não é somente uma descrição que você coloca. Realmente acaba influenciando. Sim, sim. Bem... Alguma pergunta, alguma dúvida, podem me interromper à vontade. Pessoal do chat também. Hoje é um jogo de outros personagens, então podem me perguntar à vontade. É tipo a Annie do LoL. Ela tem um bicho muito grande e ela tem um bicho muito grande. Exatamente. Inclusive, acho que um dos efeitos que eles dão na descrição lá de exemplo, poder exemplo, é o objeto aumentar de tamanho ou alguma coisa assim só. Sim, sim. Eu acho que se fosse ficar mais parecido, tem uma personagem do Miriard Worlds, Miriard Phantom Worlds, a menininha que ela tem o Ursinho de Pelúcia. O Ursinho de Pelúcia ganha vida e defende ela. Mas por aí, por aí. Depois que eu li essa aventura, eu fiz uma dissertação de como corrigir aquele anime. Se transformasse aquele anime num jogo de Little Fears, ia ficar muito melhor. Qual que é o nome do anime? Eu não conheci. É... Acho que Miriard Colors Phantom Worlds, em inglês. Vou dar uma olhada. É da onde veio o personagem do... Antrax. Ah, tá. Legal, legal, legal. Não sabia não. Bem, vamos lá então. Algumas coisas sobre como vai ser o nosso jogo, o nosso fun-shot. Ele se passará no Brasil, né? O nosso mesmo país que vivemos aqui. E se passará durante o outono de 1996, eram os anos 90. Por que anos 90? Porque é a época que nós, né? Que fazermos crianças, a maioria de nós. Então eu devia ter aí uns oito anos de idade, alguma coisa assim. Então por isso que se passa nessa época, certo? Que é a época que nós éramos crianças. Então é mais fácil pra gente fazer uma aventura nesse setting. E qual que é a, digamos assim, o plot da aventura? O que veio unir vocês? Um avô ou bisavô de vocês, muito distante, vocês nunca ouviram falar dele antes e tal. Aquele cara que só tava na família, mas ninguém nunca visitou, faleceu. E por conta disso, a família se reuniu numa fazenda localizada no interior do país pra velhar o corpo e discutir os termos da herança. Então a família inteira, o Brasil inteiro, pode ter gente do Sul, do Norte, Nordeste, etc. Se reuniu lá naquela região do interior, lá meio São Paulo, Minas Gerais, alguma coisa assim. Estão lá. Todos vocês fazem parte da grande família estendida. São primos distantes, ou mesmo próximos, são irmãos. Todos vocês são numa família. Então sei lá, eu penso, por exemplo, na família dos que serão de mim, sabe? Aquela família gigantesca, um monte de primo perdido se junta. É alguma coisa desse naipe. Então vocês podem, se vocês quiserem, ser próximos, serem primos conhecidos, irmãos mesmo, ou serem distantes e nunca se ouviram falar de cada um de vocês. Beleza? Beleza. E vamos lá então. Bem, vamos falar um pouquinho sobre como que é o sistema pra gente começar. A gente vai fazer a criação de personagem misturando com o sistema. O livro ele é bem separado, ele tem as regras e a criação de personagem. É meio confuso de você ter que ficar lendo um dentro do outro pra entender como funciona. Então você vai fazer uma coisa meio mesclada aqui. Bem, como que funciona o sistema? Basicamente, você tem um atributo básico, por exemplo, fighting, que é o último de luta. Você tem, por exemplo, pato em fighting. Aí você tem uma qualidade do seu personagem que ajuda em fighting. Por exemplo, eu luto karatê. Vamos supor que eu tenho três indo eu luto karatê. Você tem quatro em fighting, três em karatê, total sete. Você lança sete dados, né, de seis faces. Alinem os dados, os dados 3D de vocês, falando isso, pessoal. Se faz alguém que tá ligado aí. Por favor. Você ligou aí e fala. Ah, obrigado. Beleza. Então, você rola os dados aí. E você pega três desses dados que você rolou pra sair os seus dados de sucesso. O normal é que você pega os maiores, né? Então, por exemplo, eu rolei dois seis e um quatro. Então, meus outros sucessos foram seis, seis e quatro. Então, eu basicamente somaria esses dados e teria um resultado final, né? Que seria... Dezesseis. Dezesseis. Porém, tem uma coisa que é... Ainda bem que eu rolei seis pra ajudar nisso. Que os seis são explosivos. Então, se eu rolar um seis, eu posso continuar rolando os dados, tá? Até parar de sair seis. Então, eu rolei mais dois aqui. Então, total, vinte. Então, eu rolei vinte no meu teste, certo? Aí, eu comparo esse meu valor com o... Com a dificuldade do teste. Se o meu valor for maior ou igual à dificuldade, eu passei. O sistema também tem aquela questão de graus de falha e sucesso, né? Às vezes, é relevante pra algum tipo de teste. A cada três a mais que eu superar a dificuldade, eu ganho um grau de sucesso. E pra cada três a menos, um maior de falha. Só passar, não tem nenhum grau. Ele só passou e acabou, sabe? Por exemplo, se vamos supor que fosse, sei lá... Doze. E eu rolei vinte. Então, doze. Zero graus. Quinze e um grau. Dezoito e dois graus. Certo? Dois graus de sucesso. Alguma dúvida? Tudo certo? Uhum. Certo. Bem, no sistema existem três tipos de rolagens. Eles dão nove tipos de prova, eu achei engraçado. São os quizzes, os testes e os exames. Os quizzes são testes contra uma DC fixa, né? Uma dificuldade estática que o mestre determina. Então, um quiz fácil é de falha de seis. Um médio é nove. Um árduo é doze. Um difícil é quinze. Um quase impossível é dezoito. E um legendário é vinte e um. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que escalar uma muralha de pedra. Então, aí eu falo que isso é uma dificuldade difícil. Desculpa. Média. Uma dificuldade de nove. Então, você pega os dados, rola. Soma os seus três dados maiores. Se for nove ou mais, você passou. Certo? Eu acho que isso aí é tipo uma parede de madeira. E olha lá, uma muralha de pedra. Acho que é um pouco mais difícil. Seria outra coisa. E aí tem os testes, o que eles chamam de testes mesmo, testes. Seriam rolagens resistidas. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja enfrentando um monstro. Os dois vão lutar. Você rola o seu fighting contra o fighting do monstro. E aí é resistido. O teste é o que ele rolou. E tem os exames. E são testes prolongados. Então, um exame é uma coisa que leva bastante tempo. Por exemplo, eu quero consertar uma bicicleta. É algo que vai levar bastante tempo. Ao invés de fazer um quiz ou um teste, você faz um exame. Faz várias rolagens e vai acumulando sucesso para conseguir completar aquilo. Então, por exemplo, para conseguir completar a bicicleta, você precisa, sei lá, cinco sucessos, por exemplo. Você faz várias coisas diferentes até acumular cinco graus de sucesso. Acumulou cinco graus de sucesso e passou no exame. Beleza? Uhum. Uhum. Bem, vamos então agora ao personagem de vocês. Bem, isso aqui é como vocês começam a criar o personagem de vocês. Vocês completam essas linhas aí na ficha. Meu nome é... Qual é o nome de vocês? É a primeira coisa que vocês estão aqui se colocarem, tá? Cara, esse tema é muito macabro. Depois você escolhe se você é uma menina ou um menino, tanto faz. Parece que o professor Carvalho pergunta, não era uma boy ou uma girl aí? Escolhe qual que você é. E a idade de vocês, que é um range entre 6 e 12. Então, 6 é a idade mínima, 12 é a idade máxima. E você pode definir também o dia do seu aniversário. Não precisa nesse jogo, como é o money shot, não vai influenciar o aniversário de vocês. Mas podem colocar se quiserem. Então, se vocês abrirem a ficha de vocês, é do Rovinte. Vocês vão ver que tem esses espacinhos. Acho que como que tá aí. Igualzinho que tá aí, só que em português. Só que em inglês. Eu mostro aqui na tela e a minha já tá feitada. Pode mostrar. A ficha do Rovinte é essa daqui. Só da jogar, é só criar uma campanha lá e já vai ter uma fichinha lá. Beleza, Fel, fala sobre o seu personagem pra gente. A ideia do personagem basicamente... Ele... Não, não, essas perguntas aí. Ah, essas perguntas. As do questionário? Isso. Ah, beleza. Meu personagem... Meu nome é... Eu não sei todo esse dia ainda. Mas... Eu sou um menino de... 11, 12 anos, talvez. E meu aniversário é no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro? Uau. Economiza a festa. Isso pode entrar no negócio do seu personagem. Eu tava dando... Isso pode ser uma coisa boa ou ruim do seu personagem. Eita. Beleza. Mais alguém tem isso mais ou menos definido? Hum... Fora o nome eu acabei de definir tudo. Diga, cara. Eu tenho... Eu tenho 9 anos. Sou um menino. E meu aniversário é 13 de novembro. Beleza. Mais alguém? Danilo? Stefan? Não... Ainda... Não sei 9. Só sei que eu sou um menino. Por enquanto. Hahahaha. Você sabe que é azul. Hahahaha. 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 Eu vou fazer então um menino de 6 anos de idade. Beleza. Então você vai ser o mais novo de todo mundo. Você vai ser realmente o... Saído do maternal aí. Você deve fazer esse nosso chaveirinho. Hahahaha. Hahahaha. Beleza. Então temos mais ou menos definido. Você quer parar pra pensar, Danilo? Você quer fazer? Ou a gente avança? Não, acho que pode ir. Eu tava pensando em fazer 7, 8 anos mesmo. Beleza, beleza. Mas é isso aí. Mariana falou que pensou numa menina de 8 anos de idade também, né? Ah, acho que a Mariana falou que tinha pensadinho aí. Vamos lá. Uhum. Aí falta o musgo. Eu não sei o que você vai fazer. Fazer de 4, cara. Hahahaha. Bem, agora vamos aos atributos ou abilities que a gente chama no livro. Mas eu costumo se virar atributos depois que vai pra... Pro português. Bem, são 5 atributos. Move, que é movimentar. Fight, que é lutar. Think, que é pensar. Speak, que é falar. E care, que é cuidar. Pra fazer uma relação assim com D&D, com Finder. O move seria mais ou menos a destreza. O fighting, mais ou menos a força e constituição. O think, a inteligência. O speak, o carisma. E o care, mais ou menos a sabedoria. Certo? Percebe que são todos verbos. Então, os atributos são coisas que a criança pode fazer. Então, eu posso movimentar. Eu posso lutar. Eu posso pensar. Eu posso falar. Eu posso cuidar. São os seus atributos. São os seus verbos. Que você consegue fazer. Então, todos eles começam com pelo menos um ponto. O master pode ter um atributo a 6. E vocês tem um número de pontos igual a idade de vocês pra gastar os atributos. Então, o Stefan que tem 6 anos, ele tem apenas 6 pontos pra gastar. O Fael que tem 12 anos ou 11 anos, tem tudo isso pra gastar. Certo? Beleza. Apenas as minhas queriam mostrar alguma coisa mais para os pontos que tem aí. Ou não. Querem gastar, querem que eu faça. Ah. Mostra os seus projetos então. 11 anos. Quatro. 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 Beleza, beleza Então esses são os atributos, tá ali na cantinha da ficha, tá vendo? Na parte direita da ficha Alguém mais tem alguma ideia mais ou menos do que vai fazer? Já, eu tenho Eu já tava com o conceito mais ou menos pronto Então agora que eu soube dos pontos Eu distribuí aqui Beleza, mostra o estilo do Peppa pra todo mundo Pode falar Eu coloquei 4 em fight, né Então eu tô com 5 em fight, 3 em move 2 em think, 1 em speak 3 em care, aliás Certo, certo Você pode colocar e falar tudo no primeiro quadradinho Que o Peppa, não precisa separar o score e o bônus Ah, não? Legal Então beleza Fica tudo no mesmo, no primeiro quadradinho Então o Peppa é um lutador Basicamente, né Um garoto briguento É Mais alguém, mais alguém? Bom, eu Estribuí aqui mais ou menos, pode mudar Mas ficou como move 2 Fight 1 Think 3 Speak 2 Care 3 Então você é o Mais criancinha Das crianças aí Não luta muito bem, mas É bom em pensar O meu Eu Ainda provavelmente isso vai mudar Porque tem 2 zoom aqui Mas Tá 2 de move 1 de fight 3 de think 1 de speak E 5 de care Uau Você realmente é bom em care Parabéns Você se importa como os outros Coisa bonita A pessoa não pode ser o piloto A gente não tem idade pra pilotar Beleza Então vamos avançar Agora Agora vem o que o sistema chama de traits Que eu traduzi pra características Assim, mesmo a pessoa que seja muito boa Por exemplo, sei lá Em Lutar Tem situações em que ela não consegue lutar bem Mesmo a pessoa que é horrível em lutar Tem situações em que ela consegue lutar bem Então cada um de vocês tem que definir Uma característica boa e uma ruim de vocês É mais ou menos assim Seleciona um dos seus dois piores atributos E aí fala Eu posso, por exemplo, lutar bem Quando, sei lá Eu estou com medo Por exemplo Ou então Eu posso me movimentar bem Quando, sei lá Meu cadastro está amarrado Ou qualquer coisa assim Então, basicamente Escolha um atributo seu ruim Você tem lá os dois piores Com valores menores E fala uma situação em que você consegue Usar ele bem Como é que funciona isso em termos de regra? Sempre que a situação for satisfeita E você rolar esse atributo Você rerola o menor dado que se rolar Então você rola os seus dados Você tira um E só depois de rerolar Você determina a condição zero de sucesso Certo? Eu só não sei se a ficha do pessoal Está funcionando direito Mas é que a minha Toda vez que eu escrevo aqui E fecha a ficha Ele apaga Ah, isso é importante Escrevam no No Nabil Nesse caso Como é que é? O que aconteceu? O fail Ele falou que quando Ele fecha a ficha Essa parte da ficha apaga Eita Deixa eu ver Então o bug Ele fechou 20 pessoas Estão vendo a gente Não é mesmo Apagou Só ficou Só ficou O atributo O escrito some Bizarro Bem, então Seleciona aí Já começou Já Spooky Spooky E o outro E o outro É a característica ruim Você escolhe uma das coisas Que você é bom Nos seus dois primeiros atributos E fala É difícil, por exemplo Pensar quando Sei lá Quando o estado é noite Alguma coisa assim, sabe? Você precisa de uma situação E dizer o que acontece Então Você pega um atributo bom seu E diz que é difícil De usar em alguma situação Pega um atributo ruim seu E diz que é bom De usar em alguma situação E em termos de regra Como funciona esse do É difícil Quando Você rola seus dados E remove o maior dado Do princípio de rolagens Antes de definir o dado de sucesso Então você rola Sabe uns seis Você vai e tira os seis O dado A rolagem é assim Tudo triste É difícil pensar Quando você está fazendo prova De matemática É justo É difícil mesmo É difícil pensar Quando você está fazendo prova Define tipo 90% É difícil pensar Quando tem muita gente Falando ao meu redor É difícil falar Quando estou em público Por exemplo Eu falo sozinho em casa É difícil me mover Eu não sei Quando eu estou paralisado Não É difícil me mover Quando Está isso que eu não consigo ver bem É difícil me mover Quando Está frio Sei lá Algum exemplo do livro Eu também peguei Exemplo do livro Podem pegar Fique à vontade Caio Oi Eu posso dizer que É difícil Para eu lutar Quando eu estou encurralado Quando eu não tenho Nenhum lugar Para me mover É válido isso É Então beleza A gente precisa lutar Quando estou encurralado Já escolheram uns de você Já Vamos lá Fai Quais são os seus O meu Eu consigo lutar bem Quando um amigo Contra-damos E eu não consigo me mover bem Quando estou Beleza Você Danilo Como foi os seus O meu ficou Que eu luto bem Quando estou Protegendo um amigo E para mim É difícil me importar Quando me tratam mal Então ó Por favor Muito bom Respeitem o Healer Respeitem o Healer Quais são os seus Peppa É fácil para mim É fácil para mim Falar quando eu estou Me entendo Legal Oi Legal É difícil para mim Lutar Quando eu não tenho Nenhum lugar para correr Quando estou encurralado Mega legal Bem legal Estefan Eu não sei se Como isso cair Mas eu pensei no seguinte Eu posso lutar bem Quando eu não quero lutar E é difícil pensar Quando eu me pressiono Acho que é Fazer alguma coisa É pressionar de boa Mas lutar Quando eu não quero lutar É quando eu quero lutar Tipo Não é a questão É mais questão de Ser forçado a lutar Com alguém Sabe Alguém que eu gosto Alguma coisa assim Sei Sei Entendi Não é a questão Tipo Eu não quero lutar Porque eu estou com medo Alguma coisa Entendi Entendi Ah legal Legal Bem Agora Nós vamos às Qualidades de vocês Toda criança Ela tem uma série De qualidades Positivas e negativas E que são essas qualidades São coisas que você gosta Em você mesmo Qualidade é algo Que o seu personagem Considera que é uma coisa Boa dele Certo Então por exemplo Eu gosto de mim Porque eu sou um grande Corredor E etc e tal É meio complicadinho Selecionar isso aqui Você tem que pegar Um conceito mais amplo Alguma coisa bem Ampla Tipo É basicamente uma Posso dizer Uma descrição Quase com o personagem Sabe Basicamente dele Eu tenho alguns exemplos Eu sou um artista Eu sou uma criança grande Eu sou o palhaço da classe Eu sou uma vaqueira Eu sou uma criança pequena Eu sou uma criança esperta Então a primeira A primeira Qualidade É quase uma descrição Dos personagens Sabe Descrição pura e simples E nessa qualidade Você tem mais dois pontos Então Quando você for fazer uma rolagem Que essa qualidade Influencie Você ganha mais dois dados Depois disso Você escolhe Duas outras especialidades Duas outras qualidades Relacionadas com essa primeira E você ganha três nelas Então por exemplo Eu sou uma criança grande Você pode dizer Outra qualidade relacionada com essa Eu sou realmente alto Você ganha mais três nisso Ah eu sou Sei lá Gordo Ganho mais três nisso Então são coisas assim Sabe Então a primeira É bem ampla Mais dois E outras duas Bem relacionadas com essa primeira Mais três cada uma São especializações da primeira Fora isso Você pode pegar Uma não relacionada Mais dois Ou duas não relacionadas Mais um Cada uma delas Entendeu? Confuso? Não acho que deu pra entender Tá Qual que é o conceito Mais amplo de você? Geralmente é eu sou Esse primeiro mais amplo Se a gente é uma coisa assim I.M. Alguma coisa Eu Já coloquei Eu sou inocente Legal 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 Dentro dos conceitos Eu tava seguindo Mais ou menos O livro Mas aquela primeira parte Sabe Porque tem o Troublemaker E isso cai Feito uma luva pra mim Então pode te colocar É a minha Troublemaker Você consegue usar uma qualidade Isso no seu personagem? Sim É Porque a ideia É que ele vai ser Mais ou menos Que um prankster Saca O cara que Abre a farinha O cara que abre a farinha Embaixo Quando você vai tirar E acha que você Pula aberto em cima Cai a farinha Toda A ideia A ideia da qualidade É que tipo Você não é só Tipo Troublemaker Porque você faz Brincadeiras com as pessoas É porque Você fazer brincadeiras Com as pessoas Te dá certas Vantagens Sim De novo com os buracos? O meu eu não tenho certeza Porque eu tava pensando Em Smart Boy Porque é o que tem ali Mas não seria Smart Seria alguma coisa Para o Care mesmo Não é o pensar Porque o Não é o O O Care Fala Fala Deixa eu pensar Alguma coisa Que você pode colocar Eu sou Uma criança Prestativa Não sei Você pode dizer Tipo Você é O irmão mais velho De todo mundo Também Também Mesmo não sendo Mais velha Sim Você é Como um irmão Para todos Beleza É Palma boa Tipo Qualquer Qualquer momento Que a gente Precisar Tipo Ser um Um Irmão mais velho Poderia ajudar É interessante Você é o Easy Do tipo Não O Easy Era o Smart Guy Seria mais Ou Tile Match É Alguma coisa Assim Os dois Tinham Os dois Tinham Isso Sabe Todas as outras Crianças Meio que Dependiam deles Vamos mudar Vamos colocar A personagem Digimon Então Eu acho Que é uma boa Ideia É uma boa De você Se Escrever Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar O Digimon Da próxima Beleza Aí Depois de escolher Essa mais ampla Vocês escolhem Duas relacionadas Mais específicas Sabe Com ela A mais três De bônus São coisas nem específicas Mas eu já bastante Gostei nessa questão E depois Você pode pegar Uma não relacionada Mais dois Se vocês quiserem Qualquer Ou duas Não relacionadas Mais um Aí é com vocês Quais são as suas A primeira mão Que eu não vou usar Nunca Mas é Mais que o background Tipo Eu sou Esquitista profissional Pode ser usado É E a segunda É que eu Escalo muito bem Pode ser usado É uma perseguição Você vai me esquerdo Você vai correr Pelas pessoas Eu coloquei Por eu ser inocente Adultos Normalmente gostam de mim E É difícil me enganar Não Bom Mas bom Se ele inocente Não era pra ser fácil De ganhar É Tipo Pode ser também Mas Eu tenho que ver Essa questão É Meio estranho A minha Tá como Eu sou um encrenqueiro Me põe em rascadas As específicas Eu peguei Eu sou bom com truques Fazer pegadinhas Essas coisas E A segunda Também relacionada Eu corro rápido Porque Sim Isso é o clássico Moleque que tá com o pai E sai correndo Né Então Depois do terceiro castigo Você aprende a correr Da mãe Beleza Danilo Alguma ideia O meu Eu tô pensando Em colocar alguma coisa De tipo Eu sou Eu sou o irmão mais velho De todo mundo E Aí relacionados Coloca alguma coisa Tipo Eu sou bom em curar dodóis E E alguma coisa Tipo Eu sou bom em Conversar com as pessoas Tipo É Muito bom em acalmar as pessoas Pode ser Aquela pessoa Que pisa no cocô E dá o sapato Pra você limpar Basicamente Beleza As não relacionadas Vocês já pensaram Também ou não? Ah sim Essas aí Essas aí é mais O que vocês quiserem Você não tem tanta relação Eu acho que eu coloquei Tipo Eu não sei se seria Exatamente Uma Coisa Mas acho que é Eu gosto de ler E eu posso desenhar Beleza Perfeito Peppa Stefan Lilo Mais alguém Tinha alguma ideia Eu tô Coisando Eu tô colocando agora Beleza Posso curar Dodó Isso é ótimo Um beijinho O que precisar Eu gosto de cachorros Interessante Eles falaram de você Ah eu já não sei Eu tava pensando em alguma coisa Tipo Eu sou bom Eu gosto de fazer experimentos Essas coisas assim Pode colocar Eu sou Eu sou uma criança curiosa Eu tenho um kit de química Isso não vai dar certo Ele é curioso E gosta de medicina A gente vai virar Rato de laboratório Não Mas ele Cuida da gente É verdade O que é dele É muito alto É É verdade Tá tudo bem Tá tudo bem Toma essa injeção Aqui Vai fazer Pra ele Surge uma antena É o poder do Belifica É a não relacionada que tá me pegando Eu tinha pensado numa legal Mas é muito relacionada Não ia dar Pode ser Ela não precisa ser relacionada Entendeu Ah tá Ela pode ser Tem que ter duas obrigatoriedades que são relacionadas Ou as outras Se conhecer ou não Até a próxima Às vezes Hoje tá relacionado talvez com a sua capacidade de mentir, não sei, se você é bom quando você não tá falando melhor Não, não, é o contrário, eu sou bom em falar quando eu tô mentindo Ele é bom em mentir, o resto ele é ruim Entendi Então, o meu problema é que eu não luto bem quando eu tô encurralado Não, mas pode ser então Ou então eu não penso em relacionado a sua coisa de bem instalado, você é bastante resistente Você pode fazer uma coisa assim, tipo, que é relacionado, mas também relacionado, você consegue fazer muitos amigos Inimigos também Ou inimigos também Eu conheço muita gente Eu tava pensando num negócio, mas eu não sei o quanto que isso é válido Porque como eu sou um troublemaker, talvez seja fácil pra encontrar um adulto, porque você tem que ficar de olho em mim Como que seria então, peraí, eu não entendi É fácil pra mim encontrar um adulto Eu não sei se tipo Pode, sempre tem adulto de olho em mim, pode ser uma coisa assim É então Então perfeito, é isso mamo Beleza Bem Agora A gente vai escolher as qualidades negativas ou defeitos Se você pica de um nome melhor Que chama de qualidades ainda Beleza O que são essas coisas negativas? São coisas que vocês não gostam em vocês mesmos No livro Tá meio confuso, mas pelo que eu entendi é isso aqui Eu acho que tá errado no livro Você pode pegar uma qualidade negativa a menos dois Ou duas a menos um Certo? Alguns exemplos do livro Isso, alguns exemplos do livro Eu tenho um nome estúpido Eu uso óculos Eu sou desastrado Eu sempre me meto em confusão Eu vejo coisas assustadoras Eu falo como marinheiro Eu não me encaixo É, você fala muito palavrão, provavelmente Eu não me encaixo Eu simplesmente não me importo Minha família é pobre Eu tenho que cuidar pra respirar Se tem asma, né? Você tem que escolher Uma a menos dois Ou duas a menos um É, ele fala E no livro Mas no exemplo ele coloca É Tá confuso, né? Eu acho que é o But sure Considera que no exemplo Do livro Ele pegou duas qualidades menos um E nenhuma menos dois Exato, exato E nos exemplos de fichas extras também Embaixo ele só usa de qualidades no máximo até menos dois Ou duas de menos um Uhum É... E como é que funciona isso? A de menos dois ela é mais geral ou é só... Só... É tipo... Ou você pode pegar uma qualidade muito ruim Que vai te dar uma penalidade maior ou duas Que vai te dar uma penalidade menorzinha Claro que você vai ampliar um pouco a capacidade de... Essas situações sem acontecer, né? Sim, sim Uhum Como eu já sou ruim de correr porque eu vou ser o gordinho comilão I'm fat Você pode colocar I'm fat I'm fat São coisas que você não gosta em você mesmo Então você pode não gostar de ser gordinho Ah não, mas eu não ligo pra isso não Eu gosto de comer Senão ele troca a cura por comida Não, mas eu tô pensando em ter uma mala mágica, uma stuf Uma mala cheia de comida que ajuda na cura Caramba Eu acho que eu vou usar óculos e tem problema de respiração Caramba Caramba Então você usa óculos e tem asma E é o gordinho de cura das pessoas Parabéns Você merece Você deve ir muito em um hospital, provavelmente Porque você sabe das coisas todas Então Ok O meu foi mais leve as coisas Eu coloquei que minha família é pobre E eu sou ruim em matemática Não sei se você contaria Conta Com um teste de thinking que eu tenho Envolvado o número você vai ter penalidade, sabe? Perdeu a bombinha óculos azedou Hahahaha É Quem vai ver o moto morrer sem respirar Hahahaha Sim, vamos ver se eu coloco alguma outra Que não seja tão ruim aqui Ahn Se eu for ruim, vocês me avisem ao mundo Ah, essa aqui é boa, essa aqui é boa Vou lá tocar Eu tava pensando em uma qualidade negativa que eu sou alto Eu não gosto disso em mim porque é difícil me esconder porque eu sou alto Tu pode colocar então É difícil pra mim me esconder Uma coisa assim, sabe? Pode ser Eu sou grande É difícil me esconder porque eu sou grande Alguma coisa assim É menos dois? Ou você ia pegar duas menos um? Eu ia pegar menos... Eu ia pegar menos um Beleza, beleza Porque... Porque... Eu tenho... Meu talento pra problemas, né? É difícil esconder, mas nem tanto Eu só sou alto, mas eu sou magrinho Tem que dar um squish ali no lugar É... Não passa na janela do banheiro Hahahaha O que Beverly Matki O que é que... Alguma ideia, Stefan? Do que? De qualidade negativa? De qualidade negativa. Talvez alguma coisa precisa ser pequena, ou se ela ser bastante... Eu tô pensando em alguma coisa... Eu não consigo parar de falar quando estou nervoso... ... Eu choro muito fácil... Baby cry, eu sou um baby cry... Perfeito... Eu sou um baby cry... Eu sou um baby cry... Bom, menos dois, menos um? Menos dois... Então você... Eu sem óculos, procurando meu óculos no chão e ele com o olho cheio de lágrimas não enxergando nada também... Aquele menino de seis anos chorando, ia ser bonito, ia ser legal... Eu vou entrar em pânico... Aí o Maio tem pânico e eu entrego o óculos pro Danilo que é Superbonder... Não precisa nem ter monstro, cara... Já tem um moleque chorando, eu não vou saber o que fazer... Beleza... Falta alguém fazer alguma coisa ainda? Eu não lembro, eu me perdi... Acho que já foi... Não, acho que tudo bem agora... Beleza... Bem... Agora nós vamos ver os pontos de vida de vocês, né? O Health de vocês... Nesse jogo existem quatro, digamos assim, níveis de saúde... Que são... Eu me sinto bem... Você tá de boa, assim, não teria uma penalidade nos seus testes... Eu me sinto dolorido... Você tá de dorzinha, sabe? E aí você tem menos dois em todos os testes que você fizer... Então você faz um teste, soma o resultado e tira dois no final... Eu sinto machucado... Tem menos quatro nos testes... E eu estou com frio, eu sinto frio... Pelo menos cinco em testes... Tem umas discussões bem legais do... Desses... Esses... Tipos de... Sim, sim... Pode falar, fala... Ah, eu tô abrindo aquele aqui, mas tipo... Basicamente... O que ele falava é que... Eu me sinto bem aqui, mas você realmente tá bem... Você tá inteiro... Perfeito... Sinto dolorido... Tipo, você pode ter tomado aquela... Batida, alguma coisa... Tipo, você tá se sentindo incomodado, mas... Mas... Você tá bem ainda, tipo... Você só se machucou, ralou, essas coisas... Eu me sinto machucado é quando a coisa começa a ficar séria mesmo, né? Tipo, quando você... Tá todo esfolado... Tá saindo sangue, etc e tal... Tipo, você se machucou bem feio... E o... Eu me sinto frio é quando você, tipo... Já tá bem nas últimas mesmas... Tipo... Pronto pra ficar incapacitado... Morrer... Ou... Talvez até morrendo... Mas quando... Você tá... Tão ferido, tão ferido mesmo... Tipo, a... Chance de você morrer... Ou ficar incapacitado... Ou ter algum dano permanente... São bem grandes... Bem... Vocês tem... Uma quantidade de pontos igual a 4... Mais... O... O seu atributo de lutar ou cuidar... Em cada um desses ranks... Por exemplo... Pera, você tem 5 em... Em lutar, né? É... Então você tem 9 pontos de vida em cada um dos ranks... Então você tem 9 em... Ah, eu sinto bem... 9 em segurir, etc e tal... Quando acabar... Eu marco... Eu marco esses 9 com certinho... Ou certinho quer dizer que eu tô machucado? Tanto que eu não sei... Entendi que você quiser fazer... Escolhe uma... Talvez... Talvez vale a pena marcar com certinho os que você tem... Porque é mais fácil de contar... É... Ainda mais que tipo... Você vai tirando... Você vai tirando todos os fine... Aí depois você vai tirando todos os... É... Ele só entra pra deixar tudo marcado os que você tem... De todas as vezes... Beleza... Então beleza... Porque aí tipo... Eu tô bem... Aí você toma 1 de dano no bem... Você tira um ocaso que eu tenho 3 de care... Fico com 7, né? Ao todo... Aí... Mas eu tomei 1 de dano... Então o meu... Eu me sinto bem... E tá com 1 a menos... O resto tá tudo com 7 ainda... Então eu vou saber... Mostra a ficha do Peppa pra eles... Pra ver como eu tô aqui... Então ó... Pode ser do file também... Tanto faz... Então você tem... Esses pontos aqui, tá vendo? Então você tem esses 9 em cada um deles... Então você tomou... 9 de dano... Vai tirando os pontos até acabar fine... Depois o sword... Depois o badge... Depois o coach... Zerou todos os atributos... Você morreu... End of story... Não tem... Os hacks de esse jogo... Tá? Chegou a 0... Morreu... Uhum... Eu falava... O gordinho tem vida, hein? Verdade, você tem 5... Tem 5... Tem a mesma vida que o Peppa... Ah, então... É mais ou menos assim... O Peppa... Por ele ter... A medida de ser baseado em fighting... Ele é realmente... Turrão, durão... Aquela pé de casca grossa... Sabe? Ele realmente aguenta... Porrada mesmo... Você por ter bastante care... Você é aquela pessoa... Batida terminada... Você fica apanhando... E você fica lutando... Você não existe, sabe? Você é o Sam... É... É mais ou menos isso... É mais ou menos isso... É... Você fica lutando até o final... Mesmo tendo apanhando... Você continua levantando... Tipo... Ceia, sabe? Tá lá... Papai Saori... Você levanta... É tipo o Sam... Tipo... A situação pode estar muito preta... Mas ele acredita no poder da amizade... Ele continua... Levando o Frodo... É bem isso mesmo... É... Só pela minha consideração... Com os comentários do chat... Tipo... A gente é o best stealth em todos... Tipo... Um asmático... Um chorão... Um cara escondido... Um cara problemático... Que não consegue se esconder... E... E... Dos estereótipos... A gente já tem... O gordo... O varapau... A... A Mari vai tomar o lugar da garota... Falta o Cool Kid... E o Tolkien Kid... Acho que o Tolkien Kid seria o quem? O Sam? Mas eu sou o gordo... Não, não sei agora... Cara... Tem um músico que ele vai fazer o garotinho nerd... Que zoa todo mundo e apanha... É o músico... É o músico... É o músico... Eu chamei o músico... Porque... Cara... Esse jogo é feito o músico... Quando fizer o jogo... Pensar no músico... É o músico, cara... O músico é um estereótipo de personagem... Já sabe... Eu chamei o músico por conta disso... Foi de propósito... Beleza... E agora... Como funciona o dano nesse sistema? É meio bizarrinho... Pra falar a verdade... Beleza... Eu vou supor que você está lutando lá... Contra um monstro e tal... E usando apenas os seus pés e mãos... Não... Luta normal, sabe? Luta porrada normal... Se você vencer o fighting contra ele... Você causa um dano igual a... Grau de sucesso... Mais um se usou alguma qualidade específica... Por exemplo... Eu luto o Karate... Sejam o qualidade de vocês... Então você tem grau de sucesso daquele ataque... Mas eu uso o Karate... Então vamos supor que você conseguiu o sucesso... Zero... Só passou o teste... Não aconteceu nada... Não aconteceu nada de dano... Agora se você conseguiu o sucesso... É um... Mais as qualidades... Entendeu? Um... Armas pequenas... Pedacinhos de... Pedacinhos de... De pau... Pedras... Coisas assim... Que não são... Os canivetes... Coisas assim... O dano delas... É igual... Você faz uma rola de ataque... Você passar... Na rola de ataque... Você soma os seus graus de sucesso... Com o menor... Entre os seus dados de sucesso... Então vamos supor que você vão colocar... Um 5... Do dado de sucesso... Então é 5... Mais os seus graus de sucesso... Naquele teste... É o dano do que a sua... Na causa do que aquele ataque... Uma arma grande... Tipo... Uma passão de base... Ou uma... Katana... Sei lá... O dano é... Graus de sucesso... Mais o maior... Entre os dados de sucesso... Então por exemplo... Vamos supor que eu fiz um ataque aqui... E os meus dados de sucesso... São esses 3 aqui... Por exemplo... Eu rolei aqui... Então... 3, 3 e 5... Foi uma pequena... Tipo... Uma pedra... O meu dano vai ser 3... Que é o do menor... Mais os graus de sucesso... Daquele ataque... Pode ser 0 eventualmente... Se não rolar bem... E o outro... Que é a arma grande... É 5... Que é o maior dado... Mais o grau de sucesso... Se tiverem uma arma mortal... O que é uma arma mortal... Uma... Uma... Uma arma de fogo... Basicamente... Uma... Uma espigarda... E tal... O dano igual é... Duas vezes o do maior... Mais os graus de sucesso... Então é... Um dano bastante violento... Como funciona mais ou menos... O cálculo dos graus de sucesso... Nesse combate... No combate em si... Pra saber o quanto de dano... Que a pessoa tomou... Vamos supor que você tá enfrentando um monstro... Esse aqui é o role do monstro... Eu rodei de 8... Peraí gente... Caramba, cara... Esse aqui é o role de fight do monstro... Certo? É o 14... Esse aqui é o role de fight seus... Só eram 15... Então vocês passaram... Mas não tiveram nenhum grau de sucesso... Vocês não passaram por mais de 3... Tentificadas dele... Então... Foi 0 grau de sucesso... O dano vai ser igual... Ao maior dado... Se for uma arma pequena... Ou ao maior dado... Se for uma arma grande... Tá... Tem uma coisa importante no sistema... É... Que tipo... Todos os dados 6... Explodem... Sim... É verdade... É isso que tem os dados aí... Pode falar, Stefan... Eu ia falar... Que eu não lembro se... Se eu não conta... Acho que no dano... É... Não conta no dano... Mas eu conto no valor de sucesso... Se vai rolar o 6 aí... Pode ser... Se não conseguir mais valor de sucesso... O dano é o 6 ali... Acabou... O maior dado... Beleza... Como se recupera de dano causado? Vocês podem... Sempre descansar... Tendo uma boa... Estão decente... E recuperar um ponto de dano... Então se você estiver muito machucado... Você vai ficar deitado assim... A semana inteira... E recuperar o seu dano... Outra maneira... É que eu recupero os socorros... Ou por exemplo... O Danilo... Imagino eu... É essa pessoa que vai fazer isso... Então você faz um roll... De care... Provavelmente... Com os seus... Com os seus... Com os seus... Com os seus... Com os seus dodóis aí... Que você tem aí... Aí... Você vai curar... O grau de sucesso que você rolar... Mais menor... Entre os dados do seu sucesso... Então vamos supor... Que você recolhe três dados aí... Eu rolo? Ah tá... Vamos supor aqui... Você vai curar... O menor dado foi um... Mas o grau de sucesso... Outra maneira de ser curado... É com cuidado dos médicos... Você precisa de um médico de verdade... Alguém que tem diploma em medicina... Fez... Residência... Sabe... Tem... É um profissional da saúde mesmo... Aí ele cura mais... Ele cura o maior dado... Curso rápido no YouTube não funciona... Não funciona... Então pra criança... Só o primeiro socorro... Adultos conseguem fazer o... O outro ali... Certo? Uhum... Pra conseguir a... O kit de primeiros socorros... Da menina da natureza lá... É... Já vem comigo... Por eu ser... Coiso... Eu posso falar que eu tenho kit... Ou ter kit... Ah... Você pode falar que você tem... Não tem problema nenhum... É... Beleza... Eu acho que todos os equipamentos dos personagens... Tipo... Acho que... Desde que se encaixa com a temática do personagem... Eu acho que... Pode ter, sabe... Não é uma coisa pedida... Eles falam que o equipamento lá... É uma coisa que não... Não tem muito valor durante o jogo... Mas tipo... É claro... Você não vai pedir uma bazuca... Mas... As coisas normais... Acho que tipo... É... Uma bazuca... Mas uma glock... Beleza... Vamos agora para o seu belief... Ou sua crença... Nesse jogo que eu confio pra vocês... Acreditar nas coisas... Ah... Faz coisa que realmente aconteça... Sem poder mágico... A crença... É meio que uma magia... Então conforme você acredita em uma coisa... Mais... Mais aquela coisa pode acontecer... Mais forte aquela coisa é... Cada criança começa com... Na sessão... Com 13... Menos a idade dela em tokens de crença... Então por exemplo... O Stephen que tem 6 anos... Começa com 7 tokens de crença... Começa com o máximo... Certo? Uhum... E o resto de vocês tem aí... O Fael vai ter... Doze anos Fael? Ou onze anos? Doze, doze... Não sei... Você vai ter um ou dois pontos de crença... Então... O Stephen é muito maior em crença que o Fael... O máximo que vocês podem ter tokens na mão... Por sessão... É dez... Certo? Vocês podem ganhar pontos eventualmente... E como é que funciona o belief? Você pode fazer duas coisas... Ou você pode apostar... Ou arriscar os seus pontos... Ou você pode gastar os seus pontos... Como que é esse apostar? Você pode acreditar em você mesmo... Ou seja... Eu pego um token meu de belief e coloco... Eu acredito que eu consigo escalar essa parede... Porque meu pai falou que eu consegui escalar... E tal e tal... Você ganha um dado a mais... Na rolagem... E rola... Certo? Acreditar em outra pessoa... É por exemplo... Sei lá... O Danilo tentando cuidar do Peppa... Aí você bate no mundo... Vai Danilo... Você consegue... Vai você consegue... Cura ele... Cura ele... Você está acreditando em outra pessoa... Você está acreditando em um ponto seu... E colocando em outra pessoa... A pessoa ganhando nada a mais... E a terceira... Coisa né... Que é mais complicadinha... É acreditar em coisas... Ou stuff... Que eles chamam aqui no sistema... Então coisas... São itens... Coisas materiais... Que as pessoas têm... Que elas acham que tem algum poder mágico... Alguma coisa mística... E acreditar naquela coisa... Ela pode fazer com que ela funcione de verdade... Certo? Como você aposta um ponto em alguém... Você faz uma rolagem... Então sempre faz uma rolagem... Quando você está apostando um ponto... Por exemplo... Eu acredito que eu consigo... Atravessar essa ponte aqui... Aí faz uma rolagem de move... Se você passar... Você não perde o seu ponto... Beleza? Você apostou... E não perdeu ele... Se você passar... Com pelo menos um grau de sucesso... Você ganha um ponto a mais de crença... Você apostou um ponto em outro... Certo? Beleza? Uhum... Agora... Agora... Se você falhar... No teste... Você perdeu os pontos de crença... Se você falhar com grau de falha... Você perde mais... Entendeu? Você realmente é um gambling aí... Você está apostando com a sorte... Eu acredito em mim mesmo... E eu vou vencer... É basicamente... Passou com... Graus de... Não importa com quantos graus... Que você passava... Se você passar no teste... Você volta o seu... Seu token... Mais um extra... Isso... E fica em pessoas... Durante o jogo... Então por exemplo... TudoXD1... Ele pode acreditar em alguém... Por exemplo... Ele pode acreditar em alguém... Um dado mais para o fail... Para fazer o rolagem... É... Eu acredito você... TudoXD1... É... Você falou do acreditar em coisas... Ou não? Eu estou falando dessa parte agora... Que é a parte mais complicadinha... Tem essas coisas... Ou stuff... Que eles chamam no inglês... São os itens... Os objetos... Que as crianças... Depositam a crença deles... Você tem que apostar pontos... Para fazer aquela coisa... Realmente funcionar... Certo? Então por exemplo... Esse taco de baseball... Que eu tenho aqui... Ele é... Sei lá... Um ataque de vez... Para matar lobisomem... Porque ele é bom... Para matar lobisomem... Mas você faz uma aposta... Você coloca os pontos lá... Se você passar no teste... Para atacar lobisomem... Por exemplo... Fighting... Por exemplo... Se você passar no teste... O objeto funciona... Você atirou aquele objeto... E ele vai causar mais dano lobisomem... Ele vai causar mais 2 dano lobisomem... Por exemplo... Né? Esse tipo de coisa... Se você... Não... Não... Se você falhar... Você perde os pontos também... Igual você faria o normal... Você quer... Citar alguma coisa, Estevam? É... Eu acho que eu entendi o negócio... Do stuff... Quando você ganha bônus... Num atributo... Acho que deve funcionar igual... Acreditar em si mesmo... Por exemplo... Se você acreditar em si mesmo... Que você vai conseguir correr de uma ponte... Você gasta o seu... Você aposta o seu... Seu belief... Né? Se é um token lá... E você ganha... Sei lá... Tipo... Um dado em move... Você rola esse dado de move... Junto com o seu teste... Tá... Então... Então tipo... É um dado a mais que você ganha... E tipo... Se ele for um dado maior... Você vai somar... Se for um 6... Ele vai explodir e tudo mais... Aí... Só que aí... Seu stuff pode ter alguma coisa... Que te dá um bônus... Então tipo... Enquanto você estiver lutando... Com aquele taco de beisebol... O taco de beisebol... Te dá mais um fight... Então você vai ganhar... Você vai apostar o seu token... Vai ganhar... Onde fight... Na rolagem... Naquela rolagem... Você vai ganhar o... O dado extra... Entendi... Se for assim... Funcionar melhor... É... A vantagem do stuff... Pelo que entendi... É que o stuff tem ranks... Né? Sim... O Caio vai falar... Mas eu vou adiantando... Então... O stuff tem ranks... Então tipo... O stuff... Ele pode ser mais forte... Do que só acreditar em si mesmo... Ou em outra pessoa... Sim, sim... Só que... Para você ativar ele... Você precisa gastar... Um número de tokens... Igual ao rank... Do que você está ativando... Uhum... E se você falhar... Na hora que você está acreditando... Na coisa... Se você falhar... Por um grau de sucesso... Por mais de um grau de sucesso... Né? Por um ou mais... Quando você tem que perder... Um... Um token extra... Ao invés de perder um token extra... Você pode diminuir... O rank do seu stuff... É... Aquela coisa assim... Para de acreditar naquela coisa... É... Não funcionou... Então eu perdi um pouco... A minha crença nele... Ele fica um pouco mais fraco... Você tem que fazer coisas... Bem diferentes... Do que... Sim, sim... Tem outras coisas... Outros poderinhos especiais... Bem... Isso tudo... É apostar crenças... Vocês estão apenas... Tentando fazer um gambling... Com a sorte aí... Vocês passarem... Vocês não perdem nada... Até podem ganhar... A outra coisa... É literalmente... Gastar crenças... Bem... Para isso... Você pode acreditar em uma coisa nova... Então você basicamente... Pega um item que você encontra lá... No meio do nada... Não é um stuff de vocês... Mas você acredita naquele item... Você gasta os pontos de crença... E aquilo passa a funcionar... Como um stuff para você... Você está encontrando novos itens... No meio do caminho... Basicamente... Isso é... Acreditar em algum lugar... Você pode também realizar um ritual... O que é realizar um ritual? É colocar algum efeito passivo... Naquela área... Então você faz um ritual... Que você acredita... Por exemplo... Jogar sal... Em volta da casa... Para impedir que os monstros entrem... Então... Enquanto vocês... Tiverem aquele sal em volta... Se passarem um teste disso... Os monstros são mais fracos lá... Esse tipo de coisa... É parecido com um stuff... Só que é um pouco mais passivo... Um pouco mais... Duradouro... Duradouro... A outra coisa que vocês podem fazer... É dar fraquezas a um monstro... Por exemplo... Todo mundo sabe que vampiro... Por exemplo... Não pode entrar na sua casa... Se você não convidá-lo... Nesse jogo... Isso não é bem verdade... Nesse jogo... Você pode criar... Essa fraqueza dos monstros... Então se você quiser... Que isso seja verdade... Você vai falar... Esse monstro aqui... Ele tem essa fraqueza... Você gasta dois pontos de belief... E... Isso acontece... Então... Você está enfrentando um monstro... Vai ter que fazer sentido também... Qualquer coisa assim... Você enfrentando um monstro lá... Eu acho que esse monstro aí... Sei lá... Ele é fraco com água corrente... Por exemplo... Você gasta dois pontos de belief... E o mestre concorda... E o bicho passa a se fracar com água corrente... E por aí vai... Você vai criando fraquezas com as coisas... Você acredita nisso... Certo? Uhum... E por fim... Destruir um monstro... É mais ou menos assim... Os monstros desse mundo... Se você causar dano neles... Para eles morrerem... Eles não morrem... São apenas incapacitados... Eles voltam depois... A única maneira de você destruir um monstro... De verdade... Nesse sistema... É você acabando com o terror dele... Acabando com a lenda dele... É desacreditar que ele existe... Basicamente... Para isso... Você vai gastando um belief... Aos poucos... Então você gasta pontos de belief... Faz um ataque contra o monstro... Se você conseguir passar esse teste... Que é até contra o monstro... Você vai reduzindo... A lenda dele... O terror dele... Até que ele deixe de existir... Então a única maneira de realmente destruir um monstro... É deixar de acreditar nele... Basicamente... Que ele não existe... Não quer apagar ele da imaginação... Então... Para conseguir destruir um monstro... Você precisa de alguém que seja bom em combate... Normalmente... Para você acertar um monstro... E de alguém que tenha emoção que a gente vai gastar... Que vai... Vai beliche... Vai beliche... Isso aí... Alguma dúvida? Algum comentário? Não... A gente vai ter que conseguir fazer os monstros... Vamos parar de chorar... Para matar os monstros... O que acontece se o monstro não for destruído? Ele volta depois? Ele volta depois... É o único... Mas ele realmente destruiu o monstro assim... Sabe? As vezes... As vezes... Para a aventura... Então não precisa destruir ele... Só realmente capacitar ele... Mas para destruir o monstro mesmo... Só assim... Sim... Beleza... Agora... A gente vai falar sobre Wits... Que eu estou utilizando como juízo... Porque eu não tenho uma solução decente para isso... Você tem uma ideia melhor... Estefan... É Wits... Acho que no sentido desse jogo... Acho que o juízo é uma boa... Todo personagem tem uma personagem de Wits... Que é legal... É o seu think mais 4... Certo? Então... Por exemplo... Quem tem think aí? Vocês veem que tem think alto... Eu tenho 3... Então você tem 7 de Wits... Quando o seu Wits... Fica abaixo de 5... Você começa a perder... Você começa a perder juízo... E não consegue mais agir direito... Então... Por exemplo... Quando o seu Wits chegar a 4... Você perde a capacidade... Ou de se mover... Ou de lutar... Ou de falar... Você está com medo demais... Para conseguir, por exemplo... Lutar... Você não consegue mais lutar... Você perde aquele atributo... Você não consegue usar aquilo... Então... Vocês vão perdendo juízo... E vão perdendo... A capacidade de agir... Basicamente... Você fica sem juízo... Certo? E como que se perde Wits? Existe no jogo... Testes de medo... Então... Alguma coisa dessa acontecer... Que é... Você encontrar o monstro pela primeira vez... O monstro mudar de forma... Sabe? Tipo... É um homem vir um lobisomem e tal... Ou fazer o que eles chamam de... Alguma coisa assustadora... Cada monstro tem... Alguma coisa assustadora... Que ele faz... Por exemplo... Um vampiro... Pode beber sangue de alguém... Então... Quando vocês verem um vampiro fazendo isso... Ou se transformando... Ou vendo ele pela primeira vez... Vocês fazem um teste de medo... O teste de medo... Vocês rolam... Think... Ou care... Versus... O atributo esquerdo... O monstro... Ele tenta me chamar de amedrontar... Vocês rolam... E se vocês vencerem... Beleza... Acabou... Condicionado... Se vocês perderem... Por pelo menos... Um grau de falha... Vocês estão perdendo juízo... Então... Para cada grau de falha... Vocês estão perdendo juízo... Certo? É tipo um dano... No seu juízo... Além disso... Vocês também podem perder juízo... Quando vocês estão... Se machucando... Para cada vez... Que vocês perdem... Um daqueles rankings... De... De saúde lá... Sabe? I'm fine... I'm short... Vocês estão com medo de morrer... Estão ficando machucados... Estão com medo de morrer... Fazendo um teste de... Think I care... Vezes... Nove... Doze... Ou quinze... Se você perdeu um nível só... Deu uma porrada... Perdeu um nível... Perdeu nove... Perdeu dois níveis... É doze... Três níveis... Se você der uma porrada violenta... Perdeu três níveis de uma vez... Assim... De saúde... De quinze... Certo? Certo... Dando muito forte para vocês... Nossas facilidades de medo... With... Think I care... Vezes care... Ou esse... Se vocês passarem... Beleza... Contestado com vocês... E vocês ainda podem chamar... O número de sucesso... Que vocês tiveram nessa rolagem... Na próxima rolagem... Com aquela delena forte... Sabe? Tipo... Superou o medo... E ganhou um bônus... Na próxima rolagem... Porém... Se você falhar... Você fica sem reagir... Você fica estático... Durante um tempo... Para a pressão do monstro... Pode perder o Witz... Dependendo se você... Por contracetação ou não... Mas... Quando você voltar a si mesmo... Você ganha a vantagem... De poder gastar um ponto de belief... Apostar um ponto de belief... Para gastar dois dados... Depois do voltar do medo... Você pode acreditar mais... Depois do voltar do medo... O que acontece... Se você chegar a zero de Witz? Chegar a zero de Witz... Você não pode... Nem lutar... Nem mover... Nem pensar... Nem falar... Nem cuidar... Ou seja... É uma estátua... Fica catatônico... Tipo... Tipo... Como você recupera o Witz? Existe maneira? Existe... Os seus colegas... Podem tirar você... Fazer teste... Para tirar você do Witz... Ou você pode passar um tempo... Pensando... Esse tipo de coisa... O Witz também... Eu não coloquei a série... Quem mais tem no livro... Sim... Tem que ser tipo... Pensar... Que o perigo passou... Ou quer... De alguém com dano de você... Então... Vocês podem fazer isso... Para o juízo... De vocês... E por fim... Nós temos um último atributo... Que eu não falei ainda... Que é o espírito... O que é o espírito? É a alma imortal... Que a alma das crianças tem... Vael... Você está chiando para mim... Bastante... Eu estou chiando... Sim... Sumiu... Não sou... Ah... E quando você fala... Para... Quando você não fala falando... Para... É... O espí... Se para... É... Não sei o que fazer... Aspirando... Não estava aspirando... Você só... Você estava aspirando o microfone... Beleza... O espírito é a alma imortal... É a alma da criança... Realmente... Todo mundo tem 10 pontos de alma... Mais 10 pontos de espírito... Alguns monstros... Podem começar a... Destruir o seu espírito... Alguns monstros mais malignos... As pessoas das magóricas... E tal... Se você chegar a menos 5... De... De espírito... Se o personagem pode ser afetado... Então... Se você ficar com 4 de espírito... Se você ficar com uma pessoa... Meio maldosa... Sabe... Meio... Maligna... E tem menos 3 em care... Se o care cai em 3 pontos... Se você chegar em 3 de espírito... Você fica fraco... Você tem menos 3 em fighting... Se chegar em 2... Você fica preguiçoso... Menos 3 em move... Se chegar em 1... Menos 3 em speaks... Fica calado... Quietinho... Se chegar em 0... Confuso... Menos 3 em 5... E acumulativo... Então... Chega 0 de espírito... Se o personagem... Tipo... Fica muito... Suado... Espiritualmente... Falando... Sabe... Mas isso... Acho que é... Não sei se a gente vai mexer com isso... Nesse... Eu acho que... Talvez não... Não sei... Vai que... Cacete... Você consegue recuperar espírito... Também... É... 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 E o espírito... É... 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 É tipo... Um monstro forte... Que faz esse tipo de coisa... Sabe... Uhum... E... Por fim... Nós chegamos nas... Coisas... Ou... Os stuffs... Como o livro diz... Então... Stuff ou coisas... São objetos que vocês têm... Que vocês acreditam... Que tem um poder... Te protege... Esse tipo de coisa... Vocês têm... Um número de pontos... Para gastar em stuff... Igual... Ao belief de vocês... Então por exemplo... Estef... Eu acho que tem 7... Um belief né Estef... Uhum... Então tem 7 pontos... Para gastar em suas coisas... O file que tem... Acho que 1 ou 2... Tem 2 pontos... Então vocês podem ter várias coisas... Quando vocês quiserem... E vocês podem dar... Qualidades dessas coisas... Ou quais são essas qualidades... São coisas que essa... São coisas que as suas coisas fazem... São... Habilidades que as suas coisas têm... E quais são as habilidades... Dar um bônus em um atributo... Dar um bônus em dano... Dar uma prioridade em atributo do inimigo... Ou dar uma prioridade em dano... Do inimigo... Ou ter um poder estranho ou legal... Tipo... Brilhar no escuro... Brilhar quando parece um monstro... Esse tipo de coisa... E elas podem entrar ranks... Por exemplo... Eu posso fazer uma coisa... Que tem 3 pontos... Que... Sei lá... Me dá 3 de dano a mais... Então você faz uma coisa... Com 3 de ranking... Dar um bônus... Entenderam? Uhum... Qual foi o último... Que você falou? Peraí... É... Ter um poder legal ou estranho... Alguma coisa que não tem... Tipo... Nada a ver disso aí, sabe? É uma coisa mais gameplay... Assim... Mais história... Do que... Mecânicamente falando mesmo... Não... Mas o rank que você falou... Por exemplo... Vamos supor que você coloca 3 em rank... Você tem um taco de basil... Por exemplo... Você vai colocar 3 em rank de dano dele... Então ele é bom pra machucar muitos... Ah... Tá, tá... Beleza, beleza... E... Lembrando que... Pra ativar as coisas de vocês... Vocês tem que apostar belief pra gente... Eles apostam belief lá... Pra não conseguir ativar as coisas... Se vocês não conseguiriam ativar... Vocês estão perdendo belief... Ah tá... Você tá dizendo que tipo... Vamos supor... Você pega um negócio com bônus em dano... Pra você ativar esse bônus em dano... Você tem que gastar um belief... É isso? É... No caso de você colocar 3 de dano... Você tem que gastar 3 de belief... Você tem que... No momento que você colocou... Você aposta 3 de belief... E acredita que vai funcionar... Se funcionar... Funcionou... Entendeu? Uhum... Essa parte eu acho que é um dos mais difíceis... É... Eu tenho basicamente um stuff só também... Qual que é seu stuff? É uma pulseira de ouro... Que era da minha mãe... Que ela me deu antes de morrer... E o que ela faz? Ah... Eu acredito que tipo... Quando eu tô com ela... Pelo menos... Tipo... Eu tenho a impressão de que me amenta comigo... Sabe? Então eu fico mais... Melhor nas coisas que eu sou bom... Teoricamente no caso... Em esportes e coisas assim... Então eu ganhei mais um de move... Legal, legal... Então tipo... Me ajuda em campeonatos... Coisa do tipo... Alguém tem alguma outra ideia já? Ahn... Eu tenho que escolher muita coisa... Que eu tenho certo... Sim... Uma das coisas que eu quero ter... É um styling, né? Uhum... Aí eu tô pensando em colocar ele como... Como damage... Tem que falar tipo... Quero despeçar pra vocês... Tipo... Que coisa que você sabe... Uma styling express... Pra mim tem que... X... Ahn... Isso daí sem problemas, ué... Estilinho é o... É o melhor companheiro... De um garoto arteiro, ué... É assim que você chama a atenção das pessoas... Joga a pedrinha... Pra... Pra desviar a atenção... Quebra a janela... Pra poder fazer suas artes... Como é que funciona esse negócio... Se você dá uma penalidade... No atributo do inimigo... Pode... Se você não escuder... Ele dá penalidade pra ele, sabe? Se você quiser... Sim, sim... Mas eu tô vendo tipo... Você faz... Que teste que é... Isso, entendeu? Provavelmente você tem que fazer um fighting... Ou... Alguma coisa que faça sentido... Sabe? Pra aquele negócio... E se você passar no teste... O... O efeito funciona... Beleza... Entendi... Legal... Esse aqui é o peco... Exato... Exato... A diferença é que ele é alto, né? Sim... O melhor presente do Peppa... É uma jarra de taxinhas... O melhor presente do Peppa... Me lembra de ir pro jogo... Tirar o mato da sua boca... Ok... Tira o mato da minha boca... Beleza... Por favor... É um negócio de mato da minha boca... Acumulou tudo ali... Estefan... Estefan... Você vai ter algo que vai ser usado como luz? Hmm... Não sei... Tá... Me avisa qualquer coisa... É bem onde eu fico olhando... Na tela do notebook... O mato... Engraçado... It'sín... Atenta... File Сам... Chifff... funktioniert... Esquiro... 也可以... Taloll... Tipo... um... icodappy... 廢DA design... Aixa daqui... Tecnicamente a gente não precisa disso, porque a gente já vê os monstros É, porque... E isso já vem embutido pelo fato da gente ser criança Saúde aí Muito obrigado Moleque disse, eu não devia ter uma eletrônica apesar das calças Eu tô pensando Eu vou ter um Um cachorro de pelúcia, que é o Rufus, o cão de guarda Esse aqui é o Stefan Então, eu tô pensando, tipo, uma habilidade dele vai ser que ele pode farejar O que que vai ser Eu não ouvi o que você falou, Stefan cortou Uma das habilidades dele vai ser que ele pode farejar coisas Eu não sei ainda o que que é O latido dele assusta monstros Legal, legal E... Ele me deixa mais confiante Então, quando eu tô com ele, então ele aumenta o meu speak Legal, legal Agora eu vou pensar mais do que eu vou ter Ou se vai ser só isso Um cobertorzinho Um cobertorzinho É, eu tô pensando mesmo em fazer o que eu falei De... 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 A minha lancheira do tamanho de uma mochila nas costas E... Essa... Que vai... Vai ajudar no rio E... Que eu... Aí eu dou pra... Pra criança que eu tô tentando curar Pra ela ficar quieta E... Ficar distraída Enquanto eu, sei lá, eu costuro ela E coloca uma bandeja Hahahaha Então ela vai aumentar o seu... O seu care É isso? Deixa eu fazer uma pergunta importante A gente vai ser tipo... A gente vai ter algum grau de parentesco assim mais próximo A gente vai ser irmão Ou... E o próximo É, a gente tem que definir isso aí Se conhece, se não Não sei o que vocês Hum Eu moro num trailer Então vocês que sabem Nossa senhora Fale Eu fudido Tá louco Por mim, eu acho que pode ser legal A gente fazer esse tipo de parentesco com alguém Eu topo Eu concordo Eu acho que vai ser engraçado eu ser tipo Irmão do Peppa, sabe Tipo Peppa Eu fecho Demorou então Eu tô pensando Eu vou fazer diferente Eu vou diminuir Um dos poderes do Do meu cão de guarda Tô pensando que o meu outro O meu outro objeto Vai ser um trevo de quatro folhas Ou de três folhas Sei lá Tipo Que o Peppa me deu E falou que me dá sorte Então tipo Ele vai ser um negócio que Ele vai me dar tipo Vai ter cinco habilidades Cada uma deles vai aumentar o meu atributo Legal Legal Tipo O Peppa me deu assim Tipo Ah toma Isso aqui Negócio da sorte Só que tipo Eu acredito Eu tava chorando Sabe Ah Isso é um trevo de três folhas E é um trevo de três folhas Tá bom que ele não te deu uma margarida E falou que era um trevo Então Pode ser Pode ser Alguma outra planta Eu deixo o Peppa escolher Porque ele vai ser meu irmão O Tigre Ele vai ser meu irmão Você tem uma ideia de vocês serem irmãos? Ele é o crenteiro Eu sou o irmãozinho Todo angelical dele Ah peraí Ah peraí Ah peraí Ah que é raro Como acertaram com o outro São cinco atributos Não são? Aham Toma aqui seu trevo É uma flor de cinco pétalas Perfeito Demorou Que flor que é essa? Nem sei Ah Tava falando aqui o nome dela É Abrunheiro dos jardins Tava passando assim Tinha uma flor no chão Se pegou Ah peraí de chorar moleque Começa de sorte Olha isso aqui é um trevo de cinco folhas É uma planta super rara Então Eu tô pensando em ter uma coleção de insetos Que aí seria legal pra iluminar É basicamente um bando de Como é que chama? De vagalume num pote Start Chacoalha dos jardins Eles iluminam tudo Tipo aquela luz da Galadriel É Beleza Todo mundo decidiu já Ou ainda não Essa é difícil Essa é a parte mais difícil Eu já escolhi Danilo Fael Peppa Eu tô pegando o último aqui O meu não tem muito O meu não tem muito O meu não tem muito Eu acho que eu vou pegar A lancheira mesmo E um capacete de médico militar De soldado Aí eu ainda não sei O que eu vou fazer com ele Eu tô pensando em dar armor E Aí eu não sei se Dá pra fazer Tipo Ele A cruz nele brilha E tipo Cria uma Uma ilusão Tipo um decoy Meu assim Do lado Pro monstro atacar o Dá pra fazer Você não poderia A witch power Dá pra fazer Dá pra fazer Alguma coisa assim Tô pensando Como não pode usar Dois Duas stuffs Pra fazer a mesma coisa Como a mala Já tá ajudando Na cura Dá pra fazer Dá pra fazer sim Os meus itens São O Stilling O Stilling shot Coleção de insetos E Uma ideia Que eu tava pensando É Uma moeda de prata Que é o que eu considero Uma moeda da sorte Que nenhum truque meu Deu errado Enquanto Eu tava segurando Essa moeda Por causa disso Eu acredito Que ela é a minha moeda Da sorte Legal Aí ela diminuiria Ela daria atributos Em contato De inimigos Ela é de prata Em geral É dito como mental Meio que divino Assim Entre aspas Então acho que faz até sentido Legal Legal Interessante Interessante Beleza Todo mundo escolheu já Posso se adiantar? Pode Pode A verdade É que estamos acabando Já Com esse personagem O Sam Sim Vocês podem ver Tipo Na payfine Fica duas horas Aqui Aí Ele tem Uma série De perguntas Para ajudar A definir melhor O personagem De vocês Certo Então eu gostaria Que vocês escrevessem Na ficha tem Mas ela tá bem Completa Então eu acho Que escrever no bio É melhor Então Você tem que Completar essas frases Aí Meu melhor amigo É Então quem que é O meu amigo de cada um de vocês Pode ser uma criança Que vocês estão inventando Pode ser um cachorrinho Pode ser quem vocês quiserem Sabe? Uma pessoa Ou um animal Tem que ser alguém Da nossa idade Ou pode ser Não Não precisa Fala alguma coisa Fala Fala Não precisa O livro eu acho que fala Mas não precisa Meu melhor amigo É o meu cachorro de pelúcia Não Acho que ser uma pessoa Não pode ser um Stu FC Eu acho Tem que ser uma coisa Que pode ser colocada em perigo E o Stu FC Não pode ser colocada em perigo Historicamente No meu caso Como eu tenho um pouco de care Eu sou um moleque elevado Mas que gosta dos outros Eu acho que eu vou colocar Que o meu melhor amigo É o Estefão Então É meu irmãozinho Pode ser Então meu melhor amigo E meu irmãozão Somos os irmãos Separados Super gêmeos Desativar Cara Não sei Meu melhor amigo Eu ia provavelmente ver Ser meu pai Eu acho Beleza Vocês podem inventar NPCs em pessoas Eu falo Fica à vontade Para inventar NPCs Meu amigo é Sei lá A Jennifer Do 2B Sei lá Pronto Pode ser Demônio embaixo da cama É que o meu personagem É encrenqueiro Eu acho que fica um toque legal Tipo Ele gostar De ele ser muito amigo De alguém da família Sabe Ser próximo De alguém da família Inclusive Pelo seu irmão ser chorão Tipo Você pode primeiro Querer proteger ele Também Sei lá É então Exato Posso contar Por ele Bem Aí Depois É O único adulto Que eu posso confiar É O que é isso aí É um adulto que acredita Nas coisas que você fala Então Nossa Tem um monte Basta na minha cama Você fala Para o seu pai Para a sua mãe Ela não acredita Ela acha que você Está encantando Vai ser aquele adulto Aquela minha madrinha Aquele meu tio Aquela minha avó Aquela dona da lojinha De gangas Da esquina É acredita em mim Esse é um adulto Que tipo Tão importa o que você fala Ele acredita em você Ele só precisa ser Acima de 16 anos Isso Isso Precisando necessariamente Ser adulto É No meu caso Vai ser adulto Mesmo Porque eu estava pensando Que era o tio Que ri dos meus truques Sabe aquele tio Todo mundo tem sempre Aquele tio engraçadinho Saca Seria ele Beleza Cara Ele é o melhor amigo do meu pai Eu acho que é o único adulto Que eu posso confiar É de verdade Sim Não Mas ele acredita nas coisas Que você fala É um monstro Eu acredito em você Isso que eu confiar Queria dizer Confiar não é Ah acredita Acredita mesmo Ele diz sim Beleza O meu O meu Acho que O que você falou O único O tio Eu estou chamando De tio Abelardo É o tio Que ri dos meus truques O tio Que ensina As porcaria Para as crianças Saca Entendi Que ele tinha Com um fart joke Lá Meu melhor amigo Acho que fosse Meu irmão Mais velho Criando um E o único O único adulto Que eu posso confiar É a enfermeira Que sempre Que eu adivino Hospital Perfeito Beleza Uma vez eu perdi Alguma coisa Um objeto Um animal Etc Ele era especial Porque Três pochinhos Beleza Pode colocar Isso depois Ela já ter morrido E Era Acho que Um dos Membranços Que a pai tinha D'Ela E etc Chuvando Parece que é uma Marada Diferente Chuvando Tem uns dois Desse Cara Eu tenho um Eu tenho um O que eu Tô falando O que eu Fala Meu amigo Macaco Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Isso Não tenho ideia Bom Eu coloquei Eu não tinha o que falar Antes Mas o adulto Que eu Posso confiar É a Tia Merissa A esposa Do Tio Belar Que certeza Que aquelas Madame Recatada De tudo Sabe Canchorrinho Que churro Puta No colo Ela pode Ter ter Sino a Dona Mas eu Posso confiar Muito nela O Tio Belar É meio estranho Mas a Tia Merissa É muito legal O nome O que acontece O peito E O O O O O O O O Pronto Ahn... sabe aqueles walkie talk de brinquedo que tinha quando a gente era criança, aqueles bem vagabundão mamo Sei, sei Foi ele que eu perdi, ele era importante porque era o meu brinquedo favorito Perfeito Cara, um objeto mágico bem legal deve ser um walkie talk, só tem um E você consegue falar com pessoas imaginárias Te dando dicas e coisas tipo Isso que eu perdi não foi achado? Não, perdido Pode ser um animal, pode ser alguma coisa do tipo É, pode ser um animal, mas eu perdi, sei lá, o meu gatinho, o Lily Ele era especial porque tinha um olho de cada cor Eu perdi minha tartaruga, ela saiu correndo de mim E eu era asmático demais quando eu queria acompanhar Espera, essa cara era muito rápida Ficou até a tarde Mais alguém, mais alguém, mais alguém Por mim, se quiser passar essa parte Mas as perguntas são meio chatas de pensar Depois, ó, um lugar que os monstros não podem me pegar é Um sótão, uma casa da árvore, sei lá, um banheiro, os fundos, um local assim, pequeno Pode ser na minha cama, né? Pode ser, pode ser Uma coisa que os monstros não podem tocar é, sei lá, meu ursinho de pelúcia, o meu caderno, o meu diário, alguma coisa assim Os stuff de vocês já são fora desse item, tá? Os stuff de vocês não podem ser pegos Outra coisa, algum outro item pra vocês que é importante Eu me aproximo, sei lá, da casa da vizinha porque eu acho que ele é uma bruxa Fantasmas lá, esse tipo de coisa Ah, o negócio do lugar onde os monstros podem chegar pode ser um negócio maior Pode, pode ser As opções que eles dão aqui, tipo, um negócio mais Tipo, a casa da tia viraria Sim, sim O banheiro das meninas Na livraria de biblioteca Nossa Pode ser na livraria também Bem, meu maior medo é morrer afogado, cachorros me perseguindo e por aí vai, sabe? Pode escrever o que vocês quiserem em relação a isso O que eu menos gosto sobre mim é O que vocês quiserem O que sempre me mete em confusão é Por exemplo, você pode colocar meu irmão mais sério Sem problemas E eu posso soltar everything Eu E quando eu fico com medo, eu começo a tremer, eu faço xixi na calça, eu começo a falar desesperadamente Eu travo, eu, etc Então, por favor, não precisa ser agora, não precisa ser hoje, mas por favor respondam essas perguntas todas pra mim Até o dia do jogo e deixo na build vocês Tá, as perguntas estão apagando também? Oi? É que elas não estão completas Eu acho que estão tendo no meu medo, por exemplo Ah, tá, então beleza Então eu não vou colocar a correção que eu ia colocar Ah, não sei, acho que o lugar que o monstro não pode me pegar é o... a camionete do meu pai Ahn... coisas que o monstro não pode me tocar é... não lembro Eu não me aproximo de uma caverna que tem na fazenda porque meu pai falou que é perigoso Meu maior medo é... não sei... O que eu menos gosto sobre mim é que... muitas vezes eu acabo me sentindo um peso por meu pai E... o que sempre me mete em confusão Ahn... é que eu não consigo aceitar a injustiça E quando eu fico com medo eu... não consigo respirar É perigoso É perigoso Não, tipo... eu não consigo respirar normalmente Eu fico... sem respirar por um monte de tempo e de repente eu solto Eu prendo a respiração É, eu prendo a respiração Eu choro A única coisa que eu sempre... Eu choro Eu choro O que você me mete em confusão? Meu choro Eu sou chorão Meu maior medo é ficar sem lágrimas Peraí vai Mas... Bem, então por favor respondam Precisa ser agora Deve levar algum tempo E chegamos a... Minha última tela aqui Bem, vocês precisam... Defender um pouco sobre a família de vocês Eu moro em uma... Habitação Uma casa Um apartamento Um trailer Com meus pais Mães, avós, familiares Irmãos, etc Eu tenho x irmãos X irmãs Vocês podem ter um pai e mãe adotivo Divorciado, etc Que não mora com vocês Vocês podem ter um parente, né Que morreu Vocês podem ter uma aditimação E tem... Pode ter outras pessoas Que não moram... Que não são familiares Não moram com vocês Podem escrever a família de vocês Mais ou menos assim Tipo aquela... Aquele dinheirinho de queria sabe Como foi o seu verão? Como é a minha família? Aí vocês escrevem assim Bonitinho Com a família de vocês Fora isso Vocês precisam ter um objetivo De curto prazo E um objetivo de longo prazo O de curto prazo É algo que pode ser resolvido Em uma sessão Duas sessões Coisinhas assim, sabe? E de longo prazo É algo que pode levar Uma temporada inteira Para ser resolvido Então, por exemplo Ah, eu quero superar O meu medo de escuro Eu quero conseguir falar Com a Ofélia Por exemplo Que é uma menina da minha classe Ah, eu quero, sei lá Cortar o cabelo Que é coisa assim E o longo prazo É uma coisa mais complicada Eu quero... Fazer com o que meu pai Pode acontecer com a minha mãe Eu quero, sei lá Tipo tirar 10 Em todas as provas Coisas complicadas de fazer E conforme vocês vão completando Os objetivos Vocês vão ganhando pontos de experiência Mais ou menos Para poder ganhar mais coisas E por final Você tem que ter um segredo Alguma coisa que vocês fazem Que tipo Ninguém mais sabe Vocês fizeram Que ninguém mais sabe Por favor, me mandem Por provado WhatsApp Ou vocês preferirem Esse segredo É algo que vocês fizeram Que ninguém mais sabe Nenhum jogador sabe Então eu matei O gato Eu sei lá Roubei alguma coisa De alguém Eu... Sei lá Qualquer coisa Um segredo De vocês Um segredo... Um segredo sombrio Um pouquinho sombrio Digamos assim de vocês Eu matei minha irmã mais nova Fazendo experimentos Tentando curar ela Nossa senhora Caramba Essa criança não é traumatizada não né Imagina Bem Era isso que eu tinha preparado Alguém tem alguma dúvida Quer fazer alguma dúvida Tem que ser segredo Tem que... Tem... Não, eu vou olhar aqui Os negócios aqui Tem que ser algo Tipo Necessariamente ruim né Alguma... Não necessariamente Alguma coisa mais sombria Digamos assim Sabe? Alguma coisa que você não quer Que ninguém descubra Tipo Tem uns exemplos aqui Que não... São bem diferentes Tipo Ah... Eu ainda molho a cama E eu matei um gato É... Tem que ser alguma coisa Que o seu personagem Se alguém descobrisse Ia ser... Ia acabar com você Pode ser que tipo Ah beleza Você ainda faz xixi na cama Pra você É... Pior que a morte É... Descobrirem que você ainda Você ainda faz xixi na cama É pior que a morte É É algo vergonhoso Exato Exato Por exemplo Quando eu era criança Eu tinha um paninho chamado de naná Lá comigo pra cima pra baixo Ninguém queria saber que eu tinha isso Por exemplo Não lembro de nenhum Era criança Não lembro de nenhum Era criança Não lembro de nenhum Era criança Mas... Mas... Na verdade Meu tio matou um cara Por... Filho de vocês É... Ainda que eu tinha vergonha Porque tipo... Eu tinha sei lá tipo uns... Doze anos já Eu sabia que era mentira Eu morri de medo Eu sou filho do diabo Eu sou filho do diabo Aí por favor mandem a insegura de vocês via whatsapp privado ou via discord Que vocês pedirem Isso vai ser privado pra mim Beleza Vocês podem mandar por carta assim sabe Se vocês quiserem Pombo correio Pombo correio Pode mandar com código Pode mandar com... Um bagulho como fala Criptografado E mandar pro minha chefe Pra se criptografar Se vocês quiserem Uma coisa... Secreta sobre vocês Ok Oh Senhor meu Deus Meu pai esconde revista pra gaveta mais alta E o pior é que tem um segredo que é foda Eu sei onde tem um monstro de verdade É... Nos exemplos do segredo Que é um monstro de verdade O... Quando a gente começa o jogo tipo O quanto de... Conhecimento que a gente tem sobre essas coisas O que? Dos monstros? Teoricamente vocês veem de vez em quando Tem medo Mas nada que é uma... Eu pelo menos prefiro No momento que eles queriam fazer algo diferente Do que enfrentaram nenhum monstro mesmo sabe A gente nunca viu nada do tipo Ah, vocês devem ter visto O que vocês sempre veem como criança Mas pra vocês é... As pessoas podem falar que é de mentira Sabe? Aquele bicho debaixo da cana é de mentira Esse tipo de coisa sabe? Vocês acreditam que existe Porque vocês são crianças É que realmente acreditam Mas... Talvez você nem tanto Já é mais velho né? Já tá nos 12 anos Mas tipo Vocês não tem nenhum contato direto ainda sabe? Nenhum contato imediato de primeiro grau aí com os monstros No nosso caso não Não Seria mais assim Poderia ser meu aventuro também que a gente Luta mais efetivamente com Sim Poderia ser Vocês são caçadores de... Vocês são tipo buff né? As pessoas caçando monstros de verdade assim Pelo... Pelo... É... O RPG dá a impressão que você pode fazer Das duas maneiras sabe? Sim sim Ah... Se for acabando virar tipo Várias sessões Eu acho que daria pra fazer um grupo assim Sim sim Seria mais alguma coisa mais preta Que um Stranded Fiends talvez Não sei Sim sim É tipo A gente agora tá tipo Começo do Stranger Things sabe? Talvez depois a gente Estoubesse melhor sabe? Pelo menos parece que já saiu Stranger Things né? Já? Na segunda temporada? Saiu... Era hoje né? Que estreava Era 27 Olha eu acho que eu vou ter que me inspirar pra assistir o jogo Antes de seguir o jogo Antes de seguir o jogo Não é todo mundo assistindo a segunda temporada antes de ter essa feira É então 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 Assistam que parece que tá muito bom Assistam Eu tenho que assistir pra não roubarem umas ideias aqui É que eu não tô contando a mesma história sem querer né? Ai todo mundo assiste e o Kai se inspira e todo mundo já sabe o que vai acontecer Que inclusive nesse setting aqui eles também tem um mundo upside down ou assim que eles chamam de the closed world, o mundo do armário né? Que é o mundo dos monstros vivem Ou um Narnia Ou um Narnia Que eu preferi Acho que é basicamente a mesma coisa É um Narnia assustadora O mundo do armário O mundo do guarda-roupa Dá pra ver o gato né? Dá pra ver flashes de ouro as vezes Por que ele tá muito na minha frente? Por que ele tá muito na minha frente aqui? Dá pra ver o Roblox Agora dá pra ver Agora ele tá Esse aqui é o nosso monstro principal do jogo É vilão da história O Iori Por aqui Levanta ele Aqui ó Aqui ó Ah ele não gostou Esse aqui é o Iori Ele não gostou muito não Bem gente Eu acho que é isso que eu tinha falado pra vocês hoje Da criatura de personagens E do sistema do Little Fierce Vamos estar aí pequenininho Bem simples Sem muito segredo Parece bem legal Vamos ver se é legal ou não E é isso Quem tiver alguma dúvida Pode mandar pra gente no YouTube Etc A gente vai tentar responder E terça-feira agora Halloween dia 31 de outubro Vamos jogar essa campanha Além dos Quatro jogadores que estão aqui Que é o Danilo, o Fael E o Peppa A gente vai ter também a Mariana E o Musgo jogando com a gente É isso Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje Valeu mesmo aí E continuamos oportunamente Falou aí Valeu pessoal Até a próxima Ah lembrando agora que Domingo agora deve ter Starfinder né cara Isso 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 A tarde E até G de amanhã Eu não coloquei porque Eu tô meio gripado Eu quero poupar a minha voz Mas vai ter o G de Vai ter o Starfinder no sábado E domingo E esse jogo na Na terça Starfinder é a tarde É a tarde Domingo é a tarde Bom Valeu pessoal Obrigado por ter ficado com a gente até agora Espero que tenham entendido um pouco De como funciona o jogo Esse tema Espero que eu tenha se divertido Nos nossos protótipos Personais Exatamente E é isso Valeu mesmo Ter ficado com a gente E até a próxima Falou Valeu aí pessoal Até mais Valeu Falou Valeu Falou Falou Falou